Você já parou para pensar em por que limite com t tendendo a zero pela direita de 1 menos e elevado a menos t sobre t é igual a 1? Olá, eu sou Tiago Reis, professor de matemática, e neste Math a gente vai ver o último passo antes do limite fundamental exponencial. O lema diz que limite, quando t tende a zero pela direita, de 1 menos e elevado a menos t sobre t é igual a 1. E aí, bora fazer um esboço da demonstração? A gente tem que determinar o limite, quando t tende a zero pela direita, de 1 menos e elevado a menos t sobre t. O segredo aqui é reescrever a expressão do limite como uma expressão equivalente que contenha elementos sobre os quais a gente já conheça o limite. O e elevado a menos t pode ser reescrito como 1 sobre e elevado a t. 1 pode ser escrito como e elevado a t sobre e elevado a t. Na subtração de frações de mesmo denominador, a gente repete esse denominador e subtrai os numeradores. Na divisão de frações, a gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Na multiplicação de frações, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Como a ordem dos fatores não altera o produto, a gente pode escrever novamente como produto de duas frações, mas dessa vez de uma forma mais conveniente. Limite do produto é o produto dos limites, quando eles existem. E a gente vai ver que existem. E limite do quociente é o quociente dos limites, quando eles existem, e o denominador é diferente de zero. E a gente vai ver que isso acontece. Bem, desse primeiro fator, a gente já conhece o limite. É o limite pela direita fundamental exponencial, que a gente viu no InMath 167. O limite de constante é a própria constante. Falta só determinar o limite de e elevado a t. A gente já viu que a função exponencial é contínua. Com isso, limite quando t tende a zero pela direita, de e elevado a t, vai ser o próprio e elevado a zero, que por sua vez é 1. Ou seja, limite quando t tende a zero pela direita, de 1 menos e elevado a menos t sobre t, é igual a 1. No InMath em sequência esse aqui, a gente tem a demonstração rigorosa do lema. Tchau, 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 tchau.